Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Quem nem veja em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varã Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varã Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade À procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seus mistérios Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter na vida Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varã Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Só pra ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varã Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Mais um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Um quintal e uma janela Só pra ver o sol nascer Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe A felicidade Vendo em minha mocidade Tanto sonho perecer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra pôr